Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo hoje de deroguitos grátis aqui E vamos falar aí dos jogos interessantes que estão gratuitos Aí, infelizmente já vou adiantando para a galera dos consoles aí que não temos coisas para o console Tem um jogo que envolve consoles, mas que você tem... é uma coisa que envolve console para trazer para o PC Eu vou explicar melhor aqui, mas na grande maioria aqui são coisas para os usuários de computador Infelizmente, essa semana aí não tivemos nada aí nem para Xbox e nem para Playstation 4, beleza? Antes de eu começar o vídeo, eu quero perguntar para vocês se vocês gostariam que, além de trazer vídeos com jogos grátis Eu também trago algumas promoções, de vez em quando tem promoções muito boas aí Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para eu saber, beleza? E vamos embora para o vídeo, enfim, vamos lá Deixa o like e se inscreve no canal Os jogos estão marcados aí na barrinha do YouTube aí embaixo Mas se você puder assistir até o final, eu agradeço desde sempre E vamos embora até para o vídeo Então, lembra que eu falei que tem jogo que envolve mais ou menos o console, mas que é para o PC? É o caso de The Witcher 3 The Witcher 3, ele está de graça na GOG, mas Tipo, você tem que ter jogado ele nos consoles para você poder trazer ele de graça aí Acontece que a GOG, ele tem um programa chamado GOG Galaxy E esse GOG Galaxy, ele simplesmente reúne tudo que você tem de conta em launcher separado Então, é muito bom, inclusive, eu usei Você pode juntar as suas contas da Steam, da Epic, do Playstation, do Xbox E ele lista todos os jogos que você tem ali, tá? Isso daí facilita bastante, se você, sei lá, ainda mais joga no PC Você tem launcher da Bethesda, você tem launcher da Orange, você tem launcher da Steam Epic Games, ele junta tudo E também junta os consoles E é aí que é o pulo do gato Se você logar com a conta do Playstation ali no GOG Galaxy Ele vai listar os jogos do Playstation E se você tiver The Witcher, automaticamente você vai ter o The Witcher no PC para você jogar E é aí que tá o pulo do gato, vamos lá Se você tem um PC e você não tem um console Você vai ter que achar um amigo que tem um console E o passo que você vai precisar fazer é o seguinte Você vai pedir para o seu amigo entrar na sua conta Você cria uma conta na PSN se você não tem Pede para ele entrar na sua conta, no videogame dele E baixar o The Witcher que ele tem O seu amigo tem que ter o The Witcher E aí pede para ele jogar até ele pegar a primeira conquista ali Beleza? Eu não tenho certeza se no Xbox tem essa forma de compartilhar conta Você tem uma conta com o jogo e você joga na sua conta E as conquistas ali vão para a sua conta Mas no PS4 dá para fazer isso Então se você pedir para o seu amigo jogar na conta que você criou E você tiver um troféu Ao você sincronizar ali na GOG Você automaticamente vai ter ganho o The Witcher 3 Então é meio que uma gambiarra É meio que uma gambiarra Mas tá lá né velho Mas se você ainda não tem um PC muito bom E você tem aí o jogo no seu console Eu recomendo você fazer o mesmo Ninguém sabe do futuro Então você pelo menos vai ter o jogo ali originalzinho Na GOG de graça Essa aqui é a dica tá Infelizmente é meio gambirrento o bagulho Mas... E falando em GOG Também tem um outro jogo gratuito lá Mais antigo E isso daí é para quem curte D&D E esse jogo aí Ele está de graça lá Você pode pegar Assim que você entrar no site da GOG Lá em cima vai estar Pegue de graça É um bannerzinho lá em cima mesmo do site E aí basta você clicar Que você vai poder obter o jogo de graça Cujo nome é IFDB Holder É uma triologia de jogos Antigo tá Baseado aí em Dungeons & Dragons Para quem curte Então vai ter o IFDB Holder 1, 2 e o 3 Beleza E são jogos aí interessantes Para quem curte essa pegada aí E na Epic nós temos dois jogos aí gratuitos Agora foram revelados Como era revelado antigamente né Eles mostram como vão ser os próximos jogos Eles voltaram mais ou menos a rotina normal Estavam dando jogos bem grandes E agora temos jogos aí Não tão grandes de orçamento Mas jogos legais tá O primeiro é o Pathway Que é um jogo bem divertido Porém talvez não seja para todos Porque ele é um jogo tático por turnos Ele me lembra até levemente ali O Darkest Dungeon Porque é um jogo que você recruta aventureiros E cada aventureiro tem os seus prós e os contras E aí você recruta um grupo de aventureiros Que você tem que fazer as missões E as missões você vai andando por pontos no mapa E cada ponto do mapa pode acontecer algum tipo de evento Seja evento aleatório Que não aconteça nada Ou combate Que aí você tem que fazer O uso desses personagens que você escolheu É um jogo interessante É um jogo bonito No quesito ali Arte Eu acho a pixel art dele bem bonitinha E é um jogo maneiro Se você curte um jogo mais Com uma pegada meio turnos aí É um tactics legal É um tactics não tão avançado tá Mas é um tactics legal Temos aqui também Descapices 2 Que é um indie muito bom Muito bem aí Conceituado até Ele tem um gráfico simples Porém a ideia dele é bem divertida Que é basicamente Fugir da prisão A ideia é maravilhosa Não, é divertido mesmo Porque o jogo tem vários elementos Que deixam você meio vidrado ali E você nem vê a hora passada o bagulho Pois é Você começa ali numa cela Tranquilassa de boa E aí você tem que fazer as rotinas da prisão Então tipo Você tem que ir lá pro banho de sol Você tem que ir pro refeitório Mas nesse meio tempo Você também tem que ir tentando Fazer algumas coisas Tipo explorar as áreas Pra pegar objetos Pra consequentemente Combinar esses objetos E aí você poder Ir fazendo a sua fuga Tem side quests ali No jogo que são de outros prisioneiros Que eles te dão dinheiro em troca Isso tudo vai ajudando você A fazer a sua fuga de segurança máxima No maior estilo filme aqui É muito louco O legal desse jogo É que ele é leve Tipo roda basicamente Em quase qualquer PC Então você tem o PC Da Xuxa Ou do Show do Milhão Provavelmente você consegue jogar ele ainda E é legal É um joguinho bem legal Divertido E Recomendar Bem aqui nós temos um jogão Porém Ele só está disponível de graça Por um fim de semana Ele vai do dia 19 Ao dia 21 de junho Que é o Assassin's Creed Oranges Esse jogo É muito bom Infelizmente Eu acho que não é possível usar ele Durante esse fim de semana Visto que o jogo Ele tem média ali De umas 30 horas É um jogo muito longo Então eu acredito que Eu não sei Ele vai ter louco para tudo Mas eu acho que não dá Mas dá para jogar Bastante Para você ver se você gostou do jogo Ou não O suficiente Sei lá Para você se divertir Mesmo sem zerar Você consegue se divertir Ele vai ficar gratuito Por esse período Na loja da Ubisoft No PC E é um jogo de Assassin's Creed Mundo aberto Bem grande Bastante side mission Para fazer Conta a história das origens Dos assassinos É um dos melhores Assassin's Creed Para mim Até o dia de hoje Principalmente Pela forma que ele conta A origem de tudo Que eu acho da hora Para caramba Gamezão Mundo aberto Muita coisa para fazer Dá para ocupar bastante O tempo aí Durante o fim de semana Se você não tem Muito jogo aí Em backup Para você jogar Vale a pena dar uma olhada Aí Infelizmente Só fim de semana gratuito Eu particularmente Preferia que fosse mais tempo Mas a vida Tem dessas coisas Outro jogo aí Que está pelo mesmo período De graça No final de semana É o Kingdom Come Deliverous E esse jogo É um jogo Que a gente precisa conversar Um pouquinho sobre ele Porque Ao mesmo tempo É interessante Ele está de graça Por um final de semana Porque ele dá uma noção Se você vai gostar do jogo Ou não É um jogo Muito diferente Do comum Se você está acostumado Com RPGs tipo Skyrim The Witcher Você vai estranhar Da mesma forma Não vai ser um jogo Familiarizado Para todo mundo Que está familiarizado Com RPGs Porque o Kingdom Come Deliverous Ele é um RPG Aberto Só que O foco dele É totalmente no realismo Então Por isso que eu digo Que pode não ser um jogo Para todo mundo Porque jogos Que focam muito No realismo Consequentemente Eles se tornam Burocráticos E até Meio chatos Em alguns pontos E muita gente Joga RPG Joga jogos ali Querendo mais Algo mais fantasia Algo um pouco Mais arcade E aqui não Você não vai encontrar isso Você vai encontrar Só realismo puro É um jogo que tenta ser Ao máximo Realista Desde o seu combate Que não envolve Nem muito poder de arma E sim As suas habilidades Com cinco direções Onde você tem que atacar Você tem que pensar Para atacar E etc Até todo o sistema Ali do jogo De De gerenciar o jogo Como completo Como por exemplo Tipo o jogo Você não aumenta a sua vida É algo bem peculiar A maioria dos RPGs Você pode aumentar a vida Mas cara Tipo na vida real Você vai aumentar a sua vida Com o que? Você não tem Um upgrade na vida real Que aumente a vida Tá ligado? A estamina Você pode até aumentar Se você Sei lá Se exercitar mais Consequentemente Você vai segurar mais as paradas Você vai ter mais estamina Mas vida não E aqui Mostra bem a base Do realismo dele Porque nem em vida Você pode aumentar Você tem fome Você precisa comer Você não pode ficar zanzando Pelo mapa por 20 dias Igual Skyrim E tipo Quase não ter punição Você precisa dormir Senão dá ruim Você tem ferimentos Esse ferimento tem que ser tratado Ele não vai se curar Automaticamente Você não vai tomar uma poção Que vai curar 100% Do seu HP No meio da batalha Isso não existe Em Kingdom Come Deliver É um jogo muito legal Mas ele tem muito realismo Pode ser ruim Para muitos Então é aquele jogo Que a gente fala Não é para todo mundo Porque ele tenta Puxar muito para um lado Realista Da vida Mas é um jogo bom Um jogo Muito legal E ele está comemorando Inclusive 3 milhões de cópias vendidas O que é um número Bem alto Para o jogo Que começou ali No Kickstarter Com algumas pessoas Financiando o projeto E dando um voto De confiança Para ele É um jogo Que eu preciso explicar Um pouquinho mais Aqui Porque ele é Meio diferente mesmo Mas vale a pena testar Ele dura mais ou menos Umas 40 e poucas horas Então não dá para jogar O fim de semana inteiro Ele Terminar ele No fim de semana inteiro Infelizmente Mas dá para você jogar Bastante E ter uma noção De que sei lá Se esse jogo aparecer Numa promoção Se eu não me engano Acho que ele está em promoção Mas se ele aparecer Numa promoção Aparecer Sei lá De alguma forma Você já sabe Opa Eu joguei Eu gostei Eu acho que vale a pena Dar um voto aqui Para o jogo Então Kingdom Come Deliver Isso aí É um jogo interessante E que vale a pena Com certeza testar E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande abraço Até o próximo vídeo Ah e não se esqueçam De deixar aí nos comentários Os jogos estão de graça Que depois desse vídeo sair As vezes alguns jogos Estão de graça E a galera pode consultar Os comentários Para ver Se apareceu algum jogo novo Ou não E muito obrigado Grande abraço Beijo no popô Até o próximo vídeo E fui